E aí, gente, tudo bem, gente? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E agora nós vamos começar. Espera aí, rapidão. Agora eu vou lá, agora. Minha mão aqui dá suco, né? Ah, vai morrer. Merda. Mas bora de novo, né? E aí? É o nosso primeiro vídeo. Vamos ter mais vídeo ainda. É mais vídeo. Sou novo nesse jogo. E aí? É porque o meu sobrinho ali tá dormindo. Não, eu vou abaixar um pouquinho. Espera aí. Nossa. Sou ruim, velho. Sou de novo. Ai, ruim, menino. Jai. ário. Tchau. 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 É, veio de uma vez, até minha roupinha aqui. Gente, por hoje é só, vou ficar aqui jogando, tá bom? Mas, vamos ter mais jogo. Bora dar essa última partidinha aqui. Depois eu vou trazer vídeo novo, assim, de Free Fire, Minecraft, tá? É, eu nem vi. E, tá, pega. Por hoje é só, tá, galera? Então, no próximo vídeo eu mando mais pra vocês. De boa, tchau.